O que é que ela nem quis saber E me mandou embora de casa Tentamos resolver Mas é que a gente só brigava Ela é culpada Sempre arrumando a descrição Só pra jogar na minha cara Que vinha umas mensagens no meu celular Para que essa ideia Onde mais cê quer chegar? Porque a desconfiança não tem o que esconder Apenas uma amiga que o trompeu eu te ludei Mas é que ela nem quis saber E me mandou embora de casa Tentamos resolver Mas é que a gente só brigava Menor MR, um forte abraço Gesson Produções, 2018 é mais uma Compartilha com a rapaziada E ó, pega a receita É que ela nem quis saber E me mandou embora de casa Tentamos resolver Mas é que a gente só brigava Ela é culpada Sempre arrumando a descrição Só pra jogar na minha cara Que vinha umas mensagens no meu celular Para que essa ideia Onde mais cê quer chegar? Porque a desconfiança não tem o que esconder Apenas uma amiga que o trompeu eu te ludei Mas é que ela nem quis saber E me mandou embora de casa Tentamos resolver Mas é que a gente só brigava Menor MR, um forte abraço Gesson Produções, 2018 é mais uma Compartilha com a rapaziada E ó, pega a receita É que ela nem quis saber E me mandou embora de casa Tentamos resolver Mas é que a gente só brigava Ela é culpada Sempre arrumando a descrição Só pra jogar na minha cara Que vinha umas mensagens no meu celular Para que essa ideia Onde mais cê quer chegar? Porque a desconfiança não tem o que esconder Apenas uma amiga que o trompeu eu te ludei Mas é que ela nem quis saber E me mandou embora de casa Tentamos resolver Mas é que a gente só brigava Menor MR, um forte abraço Gesson Produções, 2018 é mais uma Compartilha com a rapaziada E ó, pega a receita